Isso aí é um bólido Olha o bólido Olha o bólido Marcha fi Os Sandeiros RS Para todos os Sandeiros RS Salve salve Os Vengadores Olha Olha o Vengador Vengador hein Marcha Marcha Vai dar o burn Burnoutzinho de leve A3 A3 Pode vir que aqui todo mundo se diverte Todo mundo se diverte Olha o alto aspirado Original Com tudo fi Com moto Até com bicicleta fi Vim até de Uber Para passear Que o bagulho é Você está doido